Capítulo 3, quarta-feira, 10 de fevereiro. José é informado pela gerente do banco que a assinatura e o número do empréstimo que constam da carta de quitação não são verdadeiros. Ele percebe então que todo o dinheiro que mandou para o advogado intermediar a operação foi desviado e que se ele não quitar a dívida em uma semana, a sua propriedade irá a leilão. Nelson fala com Santino sobre o atentado e diz que foi uma tentativa de sequestro. Vitória discorda e diz a Nelson que foi uma tentativa de assassinato, pura e simplesmente. José liga para sua esposa Cristina e conta o que aconteceu no banco e jura que vai receber cada centavo que pagou ao advogado trapaceiro para que eles não percam o rancho. Ele jura. Francisco, sua esposa Beatriz e o filho almoçam no mesmo restaurante onde se encontra José Ângelo, quando assaltantes o invadem para roubar os frequentadores. Após inúmeras ameaças dos ladrões que colocam as vidas dos clientes em risco, José Ângelo e Francisco partem para cima dos meliantes e após violenta luta conseguem imobilizá-los. Após a polícia ser chamada, eles se apresentam, Francisco e José. José Ângelo conversa com Francisco, descobre que ele trabalhou na área de segurança e se oferece para apresentá-lo à Vitória para a vaga de guarda-costas. Santino e Kendra conversam pelo telefone, planejam os próximos passos para o sequestro de Vitória. Francisco é entrevistado por Vitória. José avisa Cristina que está preso. Ela imediatamente telefona para Vitória. Vitória paga fiança para libertar José e, ao ser libertado, ele avisa que também pagou a sua dívida junto ao banco. José diz que não sabe como pagar essa dívida. Santino intervém e diz que ele pode pagar aceitando ser o segurança de Vitória. Ele aceita, desde que todo o seu salário seja revertido na amortização da sua...